O termo francês, déjà vu, significa algo já visto, e diz respeito à sensação subjetiva mais intensa de já se ter presenciado ou vivenciado algo, apesar de sabermos que é a primeira vez que acontece. No entanto, como se for a continuação de um filme, o protagonista desse longa-metragem é um ser predestinado, que veste a treze da equipe do Santo Antônio. Outra vez, orando e apontando para os céus, repete o feito em um gol que sacramentou a vitória do seu time, como fizeram ano passado, o gol mais bonito, minutos depois de entrar. Todavia, desta vez, na temporada 2023, a euforia ocorreu em poucos segundos. Com apenas um toque de cabeça para o fundo da rede, deixou sua assinatura como um talismã de sua equipe. Por muitos desportistas, é considerado uma lenda. Para os comentaristas, decisivo. Para os deuses do futebol, o iluminado Del Carinhanha. GOOOOOOOL! É do Santo Antônio! GOOOOOOOL! Veja comigo no replay, sobe o placar! Tem a participação! E o toque do camisa treze já estava no gol! Del Carinhanha!